Atrás do arranha-céu, tem o céu, tem o céu, e depois tem outros céus, tem estrelas. Em cima do quadra-chuva, tem a chuva, tem a chuva, e tem cotas tão lindas, que até dá vontade de comer. Chico Sainz, ontem foram marcados 20 anos da morte de Chico Sainz, em 2 de fevereiro de 1997. Chico Sainz que fez a história, e é um nome forte do movimento Manguebit. Nós vamos falar do movimento Manguebit e também sobre outros movimentos. Nós estamos aqui com os jornalistas Júlia Bezerra e Lucas Reginato. Oi, Júlia. Boa noite, Tânia. Tudo bem? Boa noite, ouvintes da Rádio CBN. Ali é, Lucas. Boa noite. Olá, Tânia. Boa noite. Obrigado por dar espaço aqui pra gente conversar um pouco sobre esse cara muito importante que foi Chico Sainz. É, eu que agradeço aí vocês. Bom, ambos, eles são autores da coleção Movimentos Musicais. É uma coleção composta por três livros temáticos. O Fino da Bossa, o Funk e o Manguebit. Seguindo aí uma linha cronológica. Mas aí eu vou propor pra gente inverter a linha cronológica aqui por causa do nosso Chico Sainz. Já que foram 20 anos da morte dele. Vamos começar pelo Manguebit e destacar o trabalho do Chico Sainz e desse movimento, né? Foi um movimento da década de 90, é isso, gente? Conta pra gente. O movimento, assim, oficialmente começa em 92, né? Com o lançamento do Manifesto Caraguejos com Cérebro, que foi escrito pelo Fred 04, que era um grande amigo do Chico Sainz e é o líder da banda Mundo Livre S.A., que até hoje tá aí na ativa também, no movimento Manguebit, aí que continua vivo, né? E o Chico Sainz, ele tava junto com o Fred 04, eles dois criaram esse movimento, que era, na verdade, uma metáfora da situação econômica e social do Recife na época, que era considerada uma das piores cidades do mundo pra se viver. Então, o Mangue foi escolhido, foi uma ideia do Fred, que ele tinha feito um trabalho sobre o ecossistema do Mangue e ele que teve essa ideia de falar sobre o Mangue como um ecossistema fértil, podre, com aspecto nojento, que era mais ou menos o que ele via da cidade do Recife. Mas, ao mesmo tempo, era um ambiente cheio de vida, fértil, com muito potencial, como a cidade também. E aí, assim, surgiu o movimento Manguebit, um movimento cultural muito importante mesmo na cidade. E musicalmente, Lucas, é o quê? É uma fusão de ritmos? Isso, eu acho que é aí que aparece o Chico Sainz, né? A importância dele encabeçando o movimento, fazendo uma mistura, né? Porque a grande imagem, um símbolo do mangue, era a parabólica na lama, né? Então, o Chico Sainz, ele tinha esse papel de trazer a cultura do rock, a cultura do punk, a cultura do hip-hop, e misturar junto com o pessoal no Recife que fazia o maracatu, né? Então, foi essa fusão que marcou o movimento e que transformou a história desses caras. Inclusive, foi uma audácia do Chico Sainz, porque a música regional no Recife era muito forte e tinha muitos puristas da cultura que insistiam em preservar essa raiz da música nordestina. Então, ele colocar o hip-hop e a música eletrônica foi uma audácia, foi um movimento de contracultura, porque até então, os puristas da cultura não queriam mexer nessa música do Recife. Teve uma resistência inicial. Teve uma resistência, assim, teve uma resistência inicial durante todo o movimento. Inclusive, o Ariano Suassuna foi um personagem que por muito tempo lutou contra o Mangebite. Foi bem difícil pra eles, assim, por isso essa cara de movimento mesmo, não só de um gênero musical. Entendi. Então, não foi uma resistência inicial. Na verdade, até hoje existe uma resistência, algum preconceito com o Mangebite? Não, não, hoje um pouco menos, hoje um pouco menos, porque hoje acabaram surgindo até outros grupos fazendo música moderna no Recife também, em Pernambuco e tal. E isso, o Mangebite que abriu espaço pra isso. Tem bandas como Mombojó, o próprio Otto, que veio do Mangebite, que hoje continua nativa. Karina Burr também, que é uma artista recente, que faz uma música super moderna. Eles vieram por causa dessa porta aberta pelo Chico Sainz, pelo Mangebite, porque até então era só a música regional, tradicional, que tinha espaço lá. Muito bem, vamos ouvir mais um pouquinho aqui de Chico Sainz. Vamos, vamos embora. Ah, eu gosto muito. E as letras, né? Um cunho social. Sim, sim. É, eu pensei exatamente nisso quando você tocou a música. As letras são todas muito críticas, né? Fica muito claro na letra que eles estão criticando essa situação econômica do Recife, né? Em Manguetão é muito claro. Eles falam, estou enfiado na lama, é um bairro sujo, onde os urubus têm casas e eu não tenho asas. Então, isso era muito forte também no movimento, ter essa ideia de uma letra super crítica para fazer essa crítica social. E o Chico Sainz morreu muito novo. Sim, foi uma grande pena. Num período assim, ele já tinha consolidado o Mangebite? A morte dele ajudou a consolidar o Mangebite, né? Porque deu muita publicidade para aquilo que eles estavam fazendo. Mas era, a gente pode dizer, que era um movimento em ascensão, né? Sim, estava no auge do movimento. Isso foi muito triste, né? Isso foi muito triste. Realmente ajuda, porque ganha muita mídia e tal, mas estava no auge do movimento. Ele ainda tinha muito o que fazer. E aí, conseguiu romper, porque afinal de contas, saiu desse eixo Rio-São Paulo, que tem mais mídia, que tem mais publicidade, e veio um movimento nordestino, de música contemporânea, né? Isso, sim. Isso, na verdade, também teve muita participação da MTV. A MTV ajudou muito a divulgar o Mangebite, né? Antes da morte do Chico Sainz, inclusive. Por um acaso, na verdade, eles estavam no Recife filmando um especial sobre música regional do Nordeste e viram um show dos Mangebite lá, que era como eles se chamavam, né? O pessoal do movimento. E acharam o máximo, gravaram um especialzinho sobre eles e colocaram no ar, no intervalo da exibição de um show do Nirvana no Brasil, aqui, onde a audiência estava no pico. E aí, bombou. É, muito bom. Isso foi super importante. Tanto que a MTV, o último clipe que ela exibiu antes de sair do ar, foi de Maracatu Atômico. Então, tinha uma ligação muito legal entre a MTV e o Mangebite, que ajudou bastante a impulsionar isso também. Legal. Bom, só para o ouvinte saber, né? Quem não sabe, o Chico Sainz morreu num acidente de carro, né? Foi, foi um acidente de carro, sim. Isso. E foi lindo em Recife, né? Eu acho até interessante lembrar que hoje faz 20 anos do velório, né? E foi uma segunda-feira de pré-carnaval no Recife e o luto e a festa se misturaram muito do jeito do Chico Sainz, né? Então, é legal a gente lembrar isso, porque é a data de hoje, 3 de fevereiro, então, lembrar que o Chico Sainz tem, a gente tem essa tristeza da ausência, mas tem a festa que ele deixou e de lutar com felicidade, né? Com alegria. E é isso aí. Sim, é. Esse carnaval de 97 foi muito icônico lá para o Recife. Eles fizeram vários blocos temáticos do Mangebite, para o Chico Sainz, e foi essa mistura exatamente de tristeza, de alegria, de festa, de lágrima. Foi bem, foi muito marcante. Bem, imagino. Mais um pouquinho de Chico Sainz aqui. É muito bom, é muito bom. Pois é, 20 anos sem Chico Sainz, saudades. E, bom, mas continuamos com o Mangebite aí, né? Um movimento que continua. Sim, continua. E eu queria... Na Fulton Beach, no livro F.A., todo mundo nativo ainda. Exatamente. Então, vamos voltar aqui para os outros livros de vocês, que são destacando os movimentos musicais. Então, vocês escolheram o Mangebite, o Funk e o Fino da Bossa, né? Isso. São momentos que vocês consideram, assim, muito emblemáticos da música brasileira? Com certeza. São três momentos que mostram a riqueza e a diversidade da música brasileira, né? A gente escolheu esses três movimentos que foram em tempos diferentes da nossa história recente, são muito influentes até hoje e são de três lugares diferentes, né? O Fino da Bossa, que era um programa gravado pela Elice Regina e pelo Jair Rodrigues aqui em São Paulo, e onde eles consolidaram muitos artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Toda essa geração começou ali no palco de um programa da TV Record, né? Em São Paulo. E o Funk, que começou no Rio de Janeiro e hoje está vivo no país inteiro, né? E o Mangebite, lá do Recife, nosso representante nordestino, que é muito importante também na cultura nacional, né? Música do Nordeste. Certo. É um livro para cada movimento que vocês estão lançando, né? Sim, sim. Isso. São três livrinhos super gostosos de ler, fáceis de ler, acho que o pessoal vai gostar. E como é que vocês fizeram esses livros? Vocês ouviram as pessoas que são envolvidas em cada um desses movimentos? Sim, sim, sim. Conversamos com bastantes personagens de cada história. O Mangebite, Fred 04, deu muita ajuda para a gente. Conversamos bastante com ele. Renato Welle também, que era um assessor de imprensa deles lá, né? Era um jornalista super influente lá também. O pessoal da Nação também. Nos outros livros também. Inclusive, no Fino da Bossa, foi um pouco triste para a gente também, que a gente tinha uma entrevista marcada com o Jair Rodrigues. E alguns dias depois, ele infelizmente faleceu. A gente até dedica o nosso livro para ele. Mas conseguimos falar com bastante gente, sim. Foi bem legal. Porque a história do Fino da Bossa, inclusive, foi muito importante esses personagens que ainda estão vivos, porque não tem nenhum arquivo de vídeo nem de som. Porque aconteceram alguns incêndios nos estúdios da Record na década de 60 que queimaram todos os arquivos. Então, a gente não conseguiu ver vídeo do Fino da Bossa. Isso foi muito difícil para a gente. Então, foi muito importante o relato das pessoas, mesmo que viram as cenas, para a gente conseguir reconstruir isso e contar no livro, né? Bacana, hein? Bom, os três livros saem pela Panda Books. Pela Panda Books, sim. O nosso lançamento é dia 9 de março, na editora, na livraria Martins Pontes, na Avenida Paulista. Todo mundo convidado. Muito bem. Os ouvintes de São Paulo, convidadíssimos. Legal. Então, tá bom. Obrigada, hein, gente. Parabéns aí, hein, pelo trabalho. Obrigada a todos vocês, viu, pelo convite. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vamos ver o Fino da Bossa. 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 É isso. A Júlia Bezerra e o Lucas Reginato, os dois jornalistas, então, lançando aí a coleção Movimentos Musicais. São três livros temáticos. O primeiro é sobre o Fino da Bossa, o segundo sobre o Funk, e o terceiro sobre o Mangue Beat. Vamos fechar com o Mangue Beat. Chico Sites. Tem o céu, tem o céu E depois tem outro céu Sem estrelas Em cima do quadra-chuva Tem a chuva, tem a chuva E tem cotas tão lindas Que até dá vontade de comê-las No meio da couve-flor Tem a flor, tem a flor E além de ser uma flor Tem sabor Dentro do porta-luva Tem a luva, tem a luva